Políticos Políticos levaram 60 Neste país aposentado Senhora Alô Dilma Alô Dilma Passar por nós O que os outros não fizeram Políticos Levaram 60 Neste país aposentado Senhora estamos juntos Estamos juntos Agarrado Misturado, embolado Federação, formato Atos e atos Com o Paulo Pai abençoado Um lado forte De união Com o pai dos aposentados Doente sai Do governo Meu benefício Ele corrói INSOS Apoventado Já sei do herói Doente sai Do governo Meu benefício Ele corrói INSOS Aposentado Só que eu preciso Pelo senador Senador Paulo Pai O forte O forte a voz Dois aposentados Este ser iluminado Vem mostrando o seu valor Lado a lado Com os aposentados O idealista O程 Elefighter Alô, Dilma Alô, Dilma Alô, Dilma Caçam por nós Que os outros não quiseram Alô, Dilma Alô, Dilma Alô, Dilma Caçam por nós Que os outros não fizeram Políticos Levaram 60, neste país de aposentados, eles estamos juntos, estamos juntos, agarrados, misturados, rebolados, federação, propósitos, associações. Com o Paulo Pai abençoado, um lado forte de união, com o pai dos aposentados, doentes e saídas. Liberdade do governo, seu benefício, N.C.O.S., aposentado no desceito pelo senador, senador Paulo Pai. O pai dos aposentados, dos aposentados, este ser iluminado, vem mostrando seu valor, lado a lado, com os aposentados. Alô Dilma! Alô Dilma! Alô Dilma! Alô Dilma! Levaram 60, neste país aposentado, senta! Alô Dilma! 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 Doente sai do governo, meu benefício me corrói BNSOS, apontado no deserto, perói Doente sai do governo, meu benefício me corrói BNSOS, apontado no deserto, perói Senador, senador Valvo Paim O porta-voz dos aposentados Este ser iluminado vem mostrando seu valor Lado a lado com os aposentados O idealista de querer lutador Alô Dilma! Alô Dilma! É só o modo que os outros não fizeram Político de Leva no deserto Neste país aposentado Senador, Alô Dilma! Alô Dilma! Alô Dilma! Alô Dilma! Alô Dilma! Alô Dilma! BNSOS, apontado no deserto, perói Doente sai do governo, meu benefício me corrói BNSOS, apontado no deserto, perói Senador, senador Valvo Paim O pai dos aposentados O porta-voz dos aposentados Que beleza! Este ser iluminado vem mostrando seu valor Lado a lado com os aposentados O idealista de querer lutador Alô Dilma! Alô Dilma! Passar por nós, mas que os outros não fizeram Político de Leva no deserto Neste país aposentado Senador, Alô Dilma! Alô Dilma! Alô Dilma! Passar por nós, mas que os outros não fizeram Político de Leva no deserto Neste país aposentado Senador, Alô Dilma! Político de Leva no deserto Neste país aposentado Senador, Alô Dilma! Alô Dilma! Passar por nós, mas que os outros não fizeram Político de Leva no deserto Neste país que aposentado será a noite e o mar Passa por nós o que os outros não fizeram Políticos levam os sessenta Neste país que aposentado será estamos juntos Estamos juntos Agarrado, misturado, embolado Federação, co-op, associações Com Paulo Pai abençoado O lado forte de união Com o pai dos aposentados Doente sai do governo Meu benefício ele corrói BNSOS Aposentado no deserto que herói Doente sai do governo Meu benefício ele corrói BNSOS Aposentado no deserto que herói Senador Senador Paulo Pai O porta-voz dos aposentados Este ser iluminado Vem mostrando seu valor Lado a lado com os aposentados Lado a lado com os aposentados O idealista dele Lutador Alô Dilma Alô Dilma Alô Dilma Passa por nós o que os outros não fizeram Alô Combof É quanto o que os outros não fizeram N.S.O.S. Aposentado no desceito pelo senador, senador Paulo País O pai dos aposentados, com a voz dos aposentados, este ser iluminado, vem mostrando seu valor, lado a lado, com os aposentados, o idealista dele no desceito pelo senador Paulo Dilma Alô Dilma, vai acabar por nós, mas que os outros não fizeram, políticos lembraram o sessenta, neste país aposentado, senta Alô Dilma, alô Dilma, vai acabar por nós, mas que os outros não fizeram, políticos lembraram o sessenta, neste país aposentado, senta Alô Dilma, vai acabar por nós, mas que os outros não fizeram, políticos lembraram o sessenta, neste país aposentado, senta